Música Acho que nós fazemos um imenso esforço para fazer o ajuste e acho que às vezes o caminho, em política vocês sabem que às vezes eu não posso seguir o caminho curto porque eu tenho de ter o apoio de todos aqueles que me certam então tem uma questão assim de construir o consenso já nesse sentido que ele falou e não tem porque criar maiores complicações por isso ele já explicou isso exaustivamente Minha querida, ele ficou bastante triste com isso e me explicou assim, senhora Não, mas eu li, não precisa, eu também tenho discernimento eu tenho clareza que ele foi mal interpretado Tem clareza disso Olha, eu acho que do jeito que a coisa vai vocês vão esgotar os nomes porque cada dia é um que aparece que foi indicado, que vai ser indicado, que depois de amanhã vai sair Quando sair, vocês todos saberão, não tem muito sentido em ficar especulando sobre uma questão que é tão importante como é o caso de um outro poder que é o Supremo Tribunal Federal Meu querido, eu não vou entrar nisso outra vez, por favor Ele faz a discussão, o ministro aqui faz a discussão sobre o ajuste que cabe a ele fazer É verdade É verdade Olha, minha querida, não sei de onde que tiraram esse número, porque às vezes acontece umas coisas em matéria de número nesse país que eu não sei Eu não sei se são 900 ou se não são Nós abrimos a conversa sobre Minha Casa Minha Vida 3 Que eu saiba, no Pará, no Pará ainda tem 89 mil em construção Nós abrimos o Minha Casa Minha Vida 3 para debate Nós não começamos a discussão quanto vai ser aqui para o prefeitura tal, quanto vai ser para a prefeitura tal Nós não fizemos essa discussão ainda Obviamente, aonde tiver necessidade, nós vamos atender Isso eu quero deixar claro A ideia do programa é atender É óbvio que nós temos condição de fazer 3 milhões O que nós estamos pensando? Fazemos o cadastro e depois sorteamos As pessoas se cadastram, enquadradas, obviamente Uma pessoa não pode falar que quer ir para a faixa 1 Se ela não tiver enquadramento de renda Ou seja, ela tem de ter uma renda suficiente para poder ser enquadrada na faixa 1 Na faixa 2, ela também tem a mesma situação E na faixa 3, que é a faixa que praticamente é a única coisa que a gente tem de diferente Do mercado é um juros mais baixo E a garantia também de um seguro mais acessível Então, se você considerar o Minha Casa Minha Vida Eu te digo, 3 milhões de pessoas serão atendidas a mais Desculpa, famílias Eu sempre faço essa confusão Porque é 3 milhões de pessoas que recebem Mas quem são essas pessoas? É a mãe ou o pai de uma família Não, não é verdade As obras do Governo Federal estão sendo pagas criteriosamente Respeitando a ordem, sendo pagas criteriosamente É verdade, o prefeito solicitou para mim E como eu disse para ele, eu não faço despacho de obra em ato público Eu não faço isso Então, tem de ver o processo, tem de ver quais são as prioridades Daqui do Pará e as do país também Eu estou, bastante satisfeita Primeiro, porque é um ministro Não é por ele estar na nossa presença Porque é um ministro extremamente ativo Eu acho que essa é o tipo da discussão Estranha num país democrático Sabe por quê? Vou explicar porque eu acho uma discussão estranha Num país democrático Um país democrático não olha as pessoas pela sua filiação Ou, por exemplo, não podem falar A presidenta é filha de um búlgaro Portanto, eu sou eslava Não, eu sou presidenta do Brasil Nasci aqui, fui criada aqui A mesma coisa Eu não gosto Eu não gosto desse tipo de qualificação Acho extremamente preconceituoso Me desculpe Aguardemos, querida Aguardemos Eu não antecipo decisão da CAI Aguardemos Querida, cada dia é um dia E o crescimento do país, presidente Você sabe Posso te falar, meu querido Nós estamos Todos os santos dias Todos os minutos dos santos dias Todas as horas Trabalhando para que o Brasil Retorne a uma taxa de crescimento Compatível com o seu potencial É isso que nós estamos fazendo Eu quero te assegurar isso Todos os minutos Agora, uma coisa também eu quero te dizer E quero que você me ajude até divulgando Sem ajuste Sem a gente poder fazer esse ajuste Nós fomos até onde pudemos Absorvendo no orçamento fiscal do país O que? Todos os efeitos da crise Todos Nós reduzimos, desoneramos folha Nós demos para financiamento de investimento Juro a 2,5% Enfim, nós fizemos uma porção de desonerações O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos reajustando o que nós fizemos Eu não estou acabando com o subsídio que existe hoje No programa de sustentação do investimento do BNDES Eu não estou cobrando mais 2,5% de juros Eu estou passando por uma faixa maior Eu não consigo dar 12% de... Não consigo absorver no orçamento do governo federal 12% de juros Não consigo fazer isso Então o que nós estamos fazendo? Absorvendo menos No programa Nesse programa que existe Que é o programa de desoneração da folha A gente A gente Perdeu 25 bilhões Então estamos diminuindo a perda Para 12% É isso que nós estamos fazendo Nós estamos Fazendo o que? Uma coisa que se faz Você tem de adequar a sua política econômica Toda a sua ação A mudanças da realidade Nós estamos fazendo isso Eu tenho certeza que o Brasil volta a crescer Se a gente fizer essa movimentação Volta a crescer Por que que volta? Porque é como eu disse Mesmo com a revisão Foi revisto os dados do PIB Do produto interno bruto Então Falaram Não O Brasil cresceu muito pouco em 2014 Agora Ninguém disse Que os dados Da solvência do país Melhoraram todos Todos Nós Estamos agora Com 58% Da dívida bruta Sobre o PIB E se eu não me engano 39% ou menos É menos É 36% Acho que é 36% da líquida Da líquida Eu acho que é 36% Não tenho certeza Mas é fácil Eu mando para vocês um e-mail A senhora falou que não vai fazer uma reforma total Só dos ajustes Eu depois dos ajustes faço várias reformas Antes dos ajustes eu não farei Eu repito Eu não anuncio coisas que eu vou fazer Eu quero dizer para vocês Tem várias reformas que nós temos de fazer depois do ajuste Várias A certificação do Fies A certificação do Fies Do Fies Aproveito e conto para vocês a história do Fies O Fies Nós saímos de 74 mil matrículas Para 731 mil matrículas Ano a ano foi crescendo Total Total 1 milhão e 900 mil matrículas Bom Nesta fase do programa Assim como fizemos no Bolsa Família Estamos fazendo aqui no Minha Casa Minha Vida Nós avaliamos o programa O programa Fies tem dois problemas Primeiro Quem faz o cadastro Quem fazia Agora não mais Quem fazia o cadastro eram as próprias empresas Com isso Se eu falar para algum de vocês que tem um armarinho Eu compro todos os seus fechecleres e botões Vocês vão achar uma porção de gente para me vender fechecleres e botão Culpa de quem? De quem comprar do armarinho Quem é que falava? Façam as matrículas que nós bancamos O governo federal teve uma distorção aí no programa Então corrigimos essa distorção E mais Só entra no Fies quem não tiver zero em português Quem tiver zero em português Não pode entrar no Fies O governo federal não pode tirar dinheiro dos contribuintes E dar um financiamento para quem tem zero em português Não só tem de ter o mesmo desempenho do Prouni Que é 450 pontos no Enem Como não pode ter zero em português Não há hipótese da gente financiar zero em português Segundo, não se pode também aceitar que o reajuste das mensalidades Não se pode aceitar que reajuste de mensalidade seja o que a empresa resolve dar Se ela resolve dar um reajuste O governo não tem nada a ver com isso Só não bancamos Nós bancamos reajuste até 6,5 Se quiserem Se quiserem Reajustar em 32% Como foi o caso De um ano para o outro Podem fazê-lo Agora Arquem Com Os recursos necessários Seria uma falta de gestão Olha, eu não acho isso Eu acho que vocês não têm ideia de como é que é difícil colocar um programa em andamento Em dimensão continental Aqui, no caso do Minha Casa Minha Vida Falavam É falta de gestão Que em alguns casos O crime pega o apartamento e venda Não é falta de gestão Reflete a situação da sociedade Qual é a situação da sociedade? Existe o crime organizado Então o que nós temos de fazer? Chegar lá e impedir que o crime organizado faça isso Agora Antes Nós não sabemos o que é que Ninguém sabe Ninguém antecipa um programa Por que eu falei aqui no Bolsa Família Nas condicionalidades? Porque eu não vou falar de quem Mas uma das pessoas que eu conversei aqui Chegando Uma pessoa de família bem pobre Visivelmente Classificada em Bolsa Família Ela não tinha Eu perguntei Você tem em Bolsa Família? Ela me disse Não A minha foi suspensa Aí eu perguntei para ela Eu sei por que pode suspender Bolsa Família Mas eu perguntei para ela Por que? Ela me disse Por causa que eu não mandei as crianças para a escola Então É o seguinte Um programa social Ele não Corta meu coração Ver ela e as crianças Agora Ela tem de mandar as crianças dela para a escola Para receber Porque é isso que faz com que esse programa Bolsa Família Seja um programa Correto Seja um programa que atende os seus objetivos Seja um programa que de fato Faz diferença Porque não é só os 77 reais da Bolsa É o fato Que para ter 77 reais da Bolsa Por pessoa É por repercapita Pessoa A família Tem de botar Criança na escola Porque é Bolsa para a família Criança vai para a escola E criança recebe vacina Agora O que eu mandei fazer? Falei para ela Você pode voltar Manda a criança para a escola Você pode voltar Aí Falei o seguinte Pega o nome Vai lá E faz ela voltar Mas fala para ela Olha minha filha Põe os meninos na escola Dá uma força aí Entendeu? Todo programa Gente Todo programa É assim Não há Nenhum programa Que nasce pronto Principalmente Num país como o nosso Que infelizmente Não tinha programas sociais Aí deve só um pouquinho Deve sim Não Programa para 5 mil pessoas Com 200 milhões Não é programa social Programa social Tem de ter escala Escala Ou seja Eu tenho de ser capaz De atender A população Então O desafio é triplo Eu tenho De formatar o programa E ver como a realidade faz O que a realidade produz No programa Eu agradeço a atenção Dos senhores Estou feliz Estou feliz Estou feliz de estar aqui Estou muito feliz Presidente Nós temos dois hospitais Públicos fechados em Capanema Um pronto atendimento médico Parece que vai fechar Agora dia 1º de abril Uma UPA Que só transfere Para Belém Como é que fica Meu querido Meu querido Eu não vou responder Coisas que é melhor Se perguntar ao prefeito Governador primeiro Aí eu respondo Depois Se me informarem Direitinho Da situação Muito obrigada Essa foi a entrevista Concedida pela Presidenta Dilma Rousseff Após a cerimônia De entrega De 1.032 Casas Do conjunto José Rodrigues De Souza Na cidade de Capanema No Pará As casas fazem parte Do programa Minha Casa Minha Vida E nós podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal